O que foi feito o roubo? O que foi feito o roubo por algum momento por parte da manhã e ele foi liberado após eles terem a segurança de que essa mercadoria já estava condicionada para não ser recuperada, pelo menos de forma imediata. A recuperação ocorreu hoje na manhã e uma das churrascarias aqui em Rio de Janeiro. Como que a polícia chegou até essa van, esse caminhão que estava transportando a carne? Desde quinta-feira nós temos realizado diligências e nós temos percebido aqui no momento em que isso tem sido feito, roubo de carnes em diversas mercadorias, que parte do comércio de Curitiba e região metropolitana tem sido os autores da receptação, de forma que nós começamos a empreendermos diligências que alcançamos aí na manhã de hoje, as mercadorias sendo descarregadas por essas churrascarias aqui em Curitiba. E esse é o meu primeiro caso, né, doutor, nos últimos dias. A polícia investiga se há uma participação de uma quadrilha, se é que a gente pode chamar assim, de pessoas que saem envolvidas com roubo de carne aqui na cidade. O grande problema do roubo de carne, de forma imediata, são, de fato, aqueles que receptam a mercadoria, porque eles, de alguma forma, fomentam e vão aumentar o índice de criminalidade relacionado ao roubo. Por isso que nós temos combatido, de forma imediata, a receptação e trabalhado de forma conjunta para diminuir o número de roubo. São rapazes que estavam transportando essa carne, já foram ouvidos, pelo menos um deles já foi ouvido. A polícia já descobriu para onde foi o restante da carga? Nós temos aí informações preliminares de que essas pessoas seriam apenas responsáveis pela distribuição da carne. A outra parte da carne, nós trabalhamos agora no intuito de recuperar, para que a gente possa diminuir o prejuízo da empresa sofrida. Já o gerente foi e vai ficar vetido por receptação qualificada. Essa churrascaria que recebeu a carne de hoje, ela já é incidente, já está envolvida, esteve envolvida em outros casos de recebimento de carne roubada? Nós temos aí a informação de que em algum momento passado já houve aí uma circunstância que envolvia aí a receptação de mercadoria, o que fomenta aí essa necessidade de combate ao crime.